Música Pessoas reais, eternizadas em telas e até em pranchas de skate. Com tinta óleo e aquarela, o artista plástico Pedro Garcia retrata rostos marcantes, olhares pensativos e furiosos, sorrisos alegres e um movimento do corpo. Uma mistura de expressões exposta em 37 obras. Música Esse é exatamente o tema da exposição que está em cartaz aqui no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Expressão. Agora, ela também pode ser vista no mundo digital, pelo computador e no aparelho celular. Para fazer o passeio virtual, é só entrar na página do STJ, clicar em Institucional, Educação e Cultura, Museu. E na lateral esquerda do site, você encontra tours virtuais 360 graus. Ele apresenta uma visão geral do espaço cultural e cada ícone tem uma informação. História da obra, dias de visitação e a apresentação do artista plástico. Sejam bem-vindos, meu nome é Pedro Garcia e essa é minha exposição, expressão, aqui no Espaço Cultural do STJ. Entrem, fiquem à vontade, apreciem e divirtam-se. A navegação também mostra o resumo sobre a vida do artista e o e-mail para contato. Quem quiser conhecer a exposição pessoalmente, pode clicar no mapa que fica no canto esquerdo da página e se informar sobre a localização do STJ. A exposição Brasília, 60 anos de céu e luz, saiu de cartaz, mas está disponível no tour virtual. Clicando no ícone fotos, todas as obras aparecem na tela. O artista brasiliense Fernando Rabuja traz em aquarela uma outra visão de Brasília com mais natureza e colorido e menos o cinza do concreto. Evanildo Carvalho, chefe da sessão de memória e difusão cultural do STJ, participou do desenvolvimento do projeto. Produzir cultura dentro do STJ e viabilizar o acesso em ampla escala através da internet. Cada exposição presencial a gente vai fazer a versão virtual dela. Vai possibilitar não só o acesso, mas ficar também como registro de memória do STJ, aquela exposição. Um acesso eternizado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma